Temos uma pessoa nova aqui. Olá pessoal. Gilberto Dias. Estou contente porque finalmente tem alguém para jogar a FIFA comigo. É verdade, é verdade. É uma ótima altura. Acabamos de ver o... O reveal? Teaser? O que é aquilo? É um trailer para dizer que tem o Ronaldo na capa. Hum, é um bocado isso. Que tal fazermos aqui a final da Liga dos Campeões, que foi há pouquíssimo tempo? Ótimo. Prefiro não ir com o... Eu estou um bocadinho chateado com o Porto. Portanto, eu não vou jogar com o Porto hoje. Já foi. Já ficou. Fogo. Agressividade intensa. Fogo. Já vai sair, meu. Ei. Ei, como é que ficaste com essa? Alessandro. Estou muito confuso. Penalti. Para mim. Qual é? Fogo, que cacete, mano. Um gajo ali a aliviar a bola. Não vi nada. Tirei. Tentei aliviar a bola. Pimba. Pimba. É que nem tocou na bola. Não. Não. Ih. 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 Dê bala. Não. Não. Vai ter para bala. Ah. Oh, Iguain. Oh, Iguain. Uh. Controlado. O primeiro toque foi aquele. Controladíssimo. 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 Ah. Não. 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 Ai. Ai. O que é ir? Ah. Benzema. Benzema. Falhaste. Olha bem. 77 minutos. E eu ainda não levei vermelho com o Sérgio Ramos. Ih. Que carago, meu. Não há um penalti? É de facto muito... Ei. É penalti, carago. Fogo. Olha bem. O preparador físico da Juventus está a precisar ser despedido também. Bora lá. Não. Bora lá. Não. Último ataque. Não. Não pode. Último ataque. Não pode. Não. É igual a esse. Sobrou. Não. Porra de coisas pá. Nem com este mijo. Ai, não. Ai, não acredito. Ok. Pronto, rapaz. Acho justo. Acho justo. Gilberto Dias, como podem ver... Mudaste até perto. Muito nobre na sua vitória. Muito nobre. Não é gaste se gabar. Se fosse eu já estava a saltar em cima dele a enfiar-lhe os tomates na cara. Mas... Como já aconteceu várias vezes. Várias vezes. Agora vais tu jogar fora. Pronto. Está bem. Agora vamos fazer a minha regra de 3. Pões aqui o cursor em cima. Fazes renda mais 1 e podes aceitar a equipa. Renda mais 2 e podes aceitar a equipa. Renda mais 3 é o teu último e podes aceitar a equipa. Ok. E aí tens de jogar. Ah, o Internacional? Acho que não vais ficar com esse. Tu vais ficar com esse? Ah, não sei. Depende dos teus próximos rolos. Ok. Hum. Para já fico. O River Plate. Tem de ficar agora. Tem de ficar. Tem de ficar. Um duelo... Um duelo... Um duelo sul-americano. Um duelo... Um duelo... Um duelo... Um duelo... Na remota chance que alguma das pessoas que estejam a ver este stream tenha algum destes nomes. Pedimos desde já desculpa. Hum, pá, sim. Mas pedimos desculpa não por estarmos a gozar com os nomes. Mas pedimos desculpa pela infância que vocês devem ter tido. Também, também. Luizinho com rádio. Barnisco. Eu... Pá, antes havia pessoas muito pobres. Pá, nem podiam comprar um rádio. Então eram as pessoas sem rádio. Aquela família era uma família rica. Então ficou... Família com rádio. O Evan Disco. Eu sinto que este stream começou bem. Eeeeeeepa! Não, não. Não, ele tirou-se para a piscina, não é? Que não fosse o nome dele peixe. Moreira. Isto é o nome normal. Isto é o Moreira. Pronto. Rojas. É o único nome que ele diz. É o único nome que o peitado diz. É o Rojas. Ele não diz mais nenhum. Não, eu não sabia ler os outros. Eu disse, não. Isto não é muito estranho. Eu não vou ler isto. Rojas. Marcundo Rochella. Marcundo Rochella. Marcundo Rochella. Eu sinto que este era o que fazia bullying aos outros. Isto é curioso porque... Eu lembro-me... Isto pareceu a jogar futebol. É mais ou menos assim. Uma jabradiça autêntica. Reizão. Ei. O reizão. O reizão não está a jogar. Olha, os teus jogadores homens têm fotografias mesmo. O senhor Arnoia. Bem, realmente... É o guarda-redes do... São muito parecidos esses jogadores. Do Bayern, não é? O Arnoia. O que é que é isto? O que é que é isto? Deixaste esse aí? Quero para ser canto. Mas o gajo levou as mãos à cabeça, não é? Ok. É justo. Foi... Ah, bolas deixei a sair. Não era nada... Ei, ei, ei. O gajo está no chão. O que é isto? O que é isto? O que é isto? É horrível. É horrível. Eu acho que fica... Tá bom. Olha, eu ia dizer... Fazemos... Dá para fazer aleatório, mas só num país. Ok. Ganda jogo. Opa, vai ter que ser. Ganda jogo. E os boas-visteiros dizem todos... Não, não. Para ser um dos grandes tem de ganhar título. Para ser um dos grandes... Exatamente. Por aí, Amy? Ei! Ei! Uma coisa que eu, por acaso, sempre... Sempre preferi no Pro Evolution. As pressões faciais e as caras. Tudo bem que... Que se calhar... Ah, mas agora a Electronic Arts não sou o Mass Effect Androla. Portanto... Bem, eu acho que isto é um bocado o que aconteceu com o Porto este ano. Isto resume o campeonato do Porto. É isto. É o resumo. Viu o Danilo? No outro dia fui almoçar a Gaia. Estava lá ele. O quê? É. Fora de jogo de quem? Caramba! Não fui eu que passei? André Silva? Olha, André é outro gajo que desapareceu. Agora, no final... No final, ele até foi importante em alguns jogos. Soares? Ok. 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 Opa! E é assim que nós sabemos que as coisas vão ficar sérias. O Luís vai tirar a camisa. Esperemos que seja só a camisa. Sai da frente! Sai da frente! O que é isto? Não! És tu a sair da frente. Palma! Apá! Para baixo! Grande central. Oh! Rui Fonte! Danilo! O que é que se passou ali? Casilhas? Onde é que tu vais, Casilhas? Ok. Ah! Há uma lesão? O que é que se passa? Fodeste o meu fonte! Fodeste o meu fonte! Ah pá! É pá! Eu acho que foi o Maxi Pereira, off camera, que deu uma polineira. Espera aí! Espera aí que eu já te mostro o que é que se passou. Deixa ver lá. Está aqui um gajo na boa. E agora daqui... Bem, pimba, pimba, pimba! Ah, foi Danilo! Danilo! Tipo, o canteiro, o carregar no X, não é bom o suficiente. Por isso simplesmente não é. Mas também não se pode fazer... Também não se pode fazer bom demais, não é? É verdade. Mas isso parece ser o caso, no momento. Muito bem o jogador. Tril Chugs! Ui! Ui que o Marcano quase chegava lá. Aí foi gol na própria. Ok. Se calhar o Marcano chegou mesmo lá. Chegou lá. É um gol. É um gol. Ai, olha que... Faltou nada! Isto agora está reaberto que os jogadores estão... Ui! 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 E o resultado... Vai buscar a bola! Bora lá caramba! Vai Braga! E é isto. Mais uma vez o Porto... Eu estou a sentir que o Porto vai perder esta vitória. Vai deixar escapar. Oh! André Silva, vamos! O quê?! Falta. Falta aonde, men? Concordo, concordo. Tem uma cacetada na bola, meu! Muita violência. A bola não sofre falta! Muita violência do Braga. Tempo de compensação. Vamos lá! Até o último minuto! Caramba! Mais uma vez! Fico com as Juventus também! Ixi! Free kick! É justo, é justo. Foi na bola mas foi agressivo. Não! 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 Danilo! O que é isto? O que é isto? O que é isto? Ok! Eu acho que nós vamos chamar este vídeo... Resumo do campeonato do Porto. Foi de ano. Oh! Já fui! Já fui! Não posso fazer nada! Já não jogo FIFA algum outro. Isto... Isto é muito impressionante! Hummm! Hummm! E dá uma cambalhota e o caraças! O que é isto? De prolongamento. Não! Seu juiz, o que é isto? Carga de ombro! Foi físico! Carga de ombro! Foi físico! Foi físico! Ok! Eu mereço! Eu mereço essa! Gelo! Vai ter que ser! Desejo-te o teu melhor das sortes! A tua estadia aqui no estúdio! Agradeço imenso! Obrigado, Gelo! Obrigado, Luís, por ter estado aqui comigo a jogar FIFA! Por me ter dado uma coça com o Braga! E... Vemo-nos na próxima! . Quando eu fico no meu caro! O que é isto? . Como eu fico no meu caro? Meu caro é todo! Tchau, vai ter nada! Eu fico no meu espéumpre! Ou seja!